Fala Tricolada, tudo bem? E aí rapaz, tudo tranquilo? Você moça, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Tricolada, essa aqui é a casa da torcida do Fluminense, onde você tem informação, aqui a gente tem pré-jogo, pós-jogo, tem live, tem vlog, tudo você encontra aqui no canal Tricolada, seja bem-vindo, já começo pedindo o seu like lá, que você deixe o joinha e se inscreva no canal, para esse canal continuar crescendo e fortalecendo, trazendo mais conteúdos para vocês. Vamos falar aí desse campeonato Mequetrefe, um campeonato vergonhoso que é o Ferjão, e desse Fla-Flu aí, como a gente deve ir para esse jogo importante pelo campeonato da Taça Guanabara, é importante porque, não pelo campeonato, porque o campeonato é desequilibrado, é bagunçado, mas sim porque é um Fla-Flu e Fla-Flu a gente quer ganhar. Já começa por aí, se é titular ou reserva, já começa por aí, se a gente quer ganhar, a gente tem que ir com o melhor que a gente tem, precisamos ir com o time completo. Mas tem outros motivos, não é só por ser o Flamengo que está do outro lado, independente de ser sub-20 ou não, sub-20 é um problema dele, não um problema nosso. O nosso problema é que a gente tem um jogo importantíssimo, dia 4 de fevereiro, no Maracanã pela Copa Sul-Americana. Isso é o que deve nos nortear. A nossa meta é lá na frente chegar com um time forte, um time entrosado, um time preparado para fazer a nossa estreia no Maracanã pela Copa Sul-Americana. Aí, se o Flamengo for de sub-20 ou não vai, se vai fazer como o Vasco e com um time em reserva, um time de sub-20, vai estar errado. Na minha opinião, o Fluminense deve e precisa ir com o seu time titular. Quem foi poupado, bota para jogar. Quem estreou contra o Bangu, dá sequência de jogo. Simples. Nenê, foi poupado contra o Bangu? Gilberto foi poupado? Ferraz foi poupado? Hudson foi poupado? Joga contra o Flamengo? Vamos dar sequência de jogo. Rapaziada que estreou, Egídio, Iago, Henrique, bota para jogar novamente. Vamos botar todo mundo junto. É hora de juntar o elenco. É hora de colocar o que tem de melhor. Os possíveis titulares, a maioria, esses jogadores que eu citei tantos, os que foram poupados e os que estrearam, possivelmente serão os titulares durante o ano. É hora de juntar esse elenco, dar sequência de jogo e pensar lá na frente, na estreia da Copa Sul-Americana. Não importa que se é Flamengo ou se é Boa Vista. Foi isso que o Odaí falou após o jogo contra o Bangu. Ele disse a seguinte frase. Independente se for Boa Vista ou Flamengo, nós devemos manter o que foi planejado. E eu espero que o que foi planejado lá na frente, o Odaí, seja isso. Dar uma sequência para o time titular. Ok. A rapaziada não podia estrear, falta de documentação. Estreou. Tinha que poupar, moça bonita, calor de 40 graus. Os caras jogaram dois jogos seguidos no canal estadual. Você poupou contra o Bangu. Tranquilo. Agora é hora de juntar todo mundo. Dar sequência, entrosamento. Botar o Miguel para jogar no Fla-Flu, para ganhar mais corpo, mais XP, mais conhecimento e experiência. E botar a zaga titular para jogar, que é o Michel, que é o Matheus Ferraz, jogar com o Luiz Claro, Lucas Claro, que formou essa dupla, está indo muito bem. Colocar o Gilberto para ter uma sequência, o Egídio para ter a sua segunda participação na equipe. Para conhecer o Woodson, que deve fazer a cobertura dele ali pelo lado esquerdo. O Henrique, começar a se entrosar com o Gilberto pelo lado direito. Usar essa dupla de volante. O Nenê, que tem jogado bem, jogou bem as duas primeiras partidas. Botar ele novamente na equipe titular. O Miguel, efetivá-lo em mais um jogo, como titular da equipe tricolor. Pensar no ataque, manter o Matheus Alessandro, que vem jogando bem. Aí pensar se deixa o Lucas Barcelos ou traz de volta o Felipe Cardoso para a posição de titular novamente. Ou até o Michel Araújo, se ele tiver documentação, se ele tiver regularizado, bota ele para jogar contra o Flamengo. Porque o nosso objetivo maior não é mais esse campeonato bagunçado, que é o Ferrejão. Se ganharmos, show de bola, vamos dar volta olímpica, vamos comemorar, vamos ser felizes. Se não ganhar, o nosso objetivo é lá na frente, é uma Copa Sul-Americana, é conquistar um título internacional, que é o nosso foco. Mas para chegar lá, para ter uma boa estreia, para nos chegar no jogo de volta, passar por aperto, nós precisamos fazer um bom jogo, no dia 4 de fevereiro, com o mínimo de entrosamento que o campeonato estadual pode nos dar. Precisamos usar esse campeonato como um instrumento, um instrumento para dar entrosamento e preparação para uma equipe titular que tem objetivos maiores lá na frente. Porque esse campeonato é desequilibrado, é bagunçado, é desinteressante, é ridículo, principalmente com o que a gente tem visto hoje. Hoje já recebemos a notícia que o Rezende vendeu um ano de campo para o Flamengo. Aí o Flamengo vai jogar mais um jogo no Maracanã, sequência de cinco jogos no Maracanã. E não vai jogar nenhum jogo fora do Maracanã. Vai jogar todas as partidas no Maracanã. Isso é uma vergonha, eu não vi em lugar nenhum. Olha que eu já vi coisa bagunçada no campeonato estadual. Já vi gente dando volta olímpica com caravela na cabeça, com barco de papel. W.O., tudo já se viu de errado nesse campeonato, que sempre foi uma bagunça. Mas esse nível de um dos grandes, jogar todos os seus jogos no mesmo estádio, trazendo conforto para o seu torcedor, facilidade de acesso com o metrô, todos os benefícios que o Maracanã traz, alta bilheteria, entrosamento até com o próprio estádio. Os jogadores estão sempre habituados a jogar no seu, trocarem de roupa nos seus vestiários, jogar num gramado bom. Ninguém vai ter o problema ou a dificuldade que o Fluminense teve, por exemplo, de jogar em Bacaxá, jogar em Moça Bonita com aquele gramado horroroso. Um privilégio, um privilégio dado a um dos grandes do Rio de Janeiro, em detrimento de Botafogo, Vasco e Fluminense. É um desnível, é uma falta de respeito com os outros torcedores, que tiveram que se deslocar para a Moça Bonita, tiveram que se deslocar para a Bacaxá. Chuva, sol, estrutura pífia, enquanto um torcedor, enquanto um clube tem o privilégio de mandar em todos os seus jogos, em um determinado estádio, trazendo todos os benefícios que isso traz. É um desrespeito, é um desequilíbrio para o campeonato, completamente desequilibrado. Já falei em outro vídeo aqui que o Fluminense tentou se utilizar disso, jogar com jogadores de reserva, a Federação não autorizou, mas pelo que eu estou vendo, tudo é permitido a um único clube aqui na cidade do Rio de Janeiro e esse campeonato, para mim, só serve para uma coisa, dar entrosamento para a equipe titular para os nossos objetivos futuros, que é uma estreia na Copa Sul-Americana e mais para frente, no dia 12, se eu não me engano, uma estreia numa Copa do Brasil. É só para isso que esse campeonato ridículo serve. Então, que o Odaí faça isso. Coloque o time que ele tem de melhor contra o Flamengo. O problema é deles se eles vão com o sub-20 ou sub-40, ou sub-18, sub-15. Nós temos que ir com de melhor, preparar e entrosar essa equipe, fortalecer para os campeonatos que realmente interessam para a gente lá na frente. É isso que eu penso e deixe seu comentário aí no final do vídeo, nos comentários que você acha, se realmente o Fluminense deve botar o que tem de melhor, porque esse campeonato, meus amigos, já deu o que tinha que dar. Se a gente ganhar, beleza. Mas também o nosso objetivo é outro, se a gente perder. É coisas grandes. É conquistar um título internacional e a gente vai atrás dele. Muito obrigado pela atenção de vocês. Peço que vocês voltem para outros vídeos. Um abração. Vamos continuar se inscrevendo aí no canal e deixando seu like. Fico com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Fico com Deus.